Nesse episódio, exploramos a rica história e a arquitetura do Forte dos Reis Magos. Um marco histórico que oferece vistas panorâmicas incríveis. Em seguida, mergulhamos na beleza das dunas da praia de Xenipapu. Bem-vindo a mais um vídeo. A gente saiu de Natal, deu uns 4,5 km até aqui. A gente vai conhecer o Forte dos Reis Magos. Vamos lá ver o que esse lugar tem de especial. Do estacionamento até o Forte dá uns 4 minutos de caminhada. Atrás de mim tem a ponte Newton-Noval. E a gente vai caminhando aqui, virando o mar. O funcionamento aqui é das 8 às 4 da tarde. E a entrada aqui é gratuita. É o primeiro Forte que a gente visita com acesso a cadeirante. Do estacionamento até o Forte dos Reis Magos. O Forte dos Reis Magos tem esse nome porque no início da sua construção ele foi consagrado como uma festa do dia dos reis. Isso em 1598. E o Forte tem um formato de estrela. Entre as peças de acervos está o Marco de Trulhos. Importante documento que assinala a posse portuguesa da terra de Santa Cruz. Bora com a gente para o segundo destino? Estamos aqui na praia de Genipabu. Ela fica uns 16km de Natal. E a gente vai enfrentar a subida nessas dunas aqui para ver lá de cima como é que é. Esse caminho aqui que a gente está fazendo é rota de passeio de bugue. Então é bom só ficar ligado aí para não ter nenhum acidente. E a gente está chegando aqui no cantinho direito da praia para subir. Aparentemente é o lado um pouquinho mais fácil para subir. Acabamos de subir. Aqui no cantinho direito é mais fácil, não é tão inclinado do que lá na ponta na chegada da praia. E a gente está vendo que tem vários bugues aqui. Aqui em cima tem alguma coisa. A gente vai até ali dar uma espiadinha para ver. A gente viu uma pessoa descendo ali. Não sei se é um esquibundo ou uma tirolesa. Não deu de ver direito. A gente vai até ali ver o que tem ali. E aqui no topo da areia tem os dromedários. A gente pode bater foto com eles. Fica aí o valor de 100 reais para o adulto e 50 reais para a criança. A gente bateu foto aqui do lado de fora mesmo. Mas se quiser, daí tu entra ali dentro. Tem umas... Eu não sei o nome correto. É aqueles panos que botam na cabeça, né? Se quiserem esses acessórios, aí são um valor à parte. O Robert se aventurou no esquibunda e o valor é de 15 reais. O pagamento pode ser feito em dinheiro, fixe e cartão de crédito e deco. Porém, o cartão acrescenta um real. A maré já baixou bastante. A gente está retornando aqui para a praia. A gente... Aqui as opções de estacionamento. Daí tu pega, estaciona. E já fica numa barraquinha na praia. Aí o estacionamento não paga, né? Só paga o que tu consumir. Aí a gente já deixou ali o carro e já reservou uma mesinha. A gente vai voltar ali para pedir alguma coisa para comer e tomar uma água também, porque está muito quente. E só para vocês terem uma noção de onde a gente estava, a gente estava lá no topo dessas dunas, lá para o meio. Aqui tem bugue passando o tempo todo. Tem que tomar muito cuidado, principalmente com criança. E aqui é aquele passeio... Eles oferecem aquele passeio de bugue com e sem emoção. A gente viu uns vídeos aí na internet e achou muito massa. Mas hoje a gente vai passar, não vai fazer. Mas é bem interessante. Fica aí a dica para vocês pesquisarem, né? Antes de vir para cá. Rolou até um passeio e uma burrinha muito obediente. O valor do passeio foi R$10 e o pagamento é só em dinheiro ou pizza. Chegamos ao fim de mais um vídeo, mas a aventura continua. Nos vemos na próxima.